Muito orgulho, eu venho hoje aqui com a primeira secretária, Pedro, entregar ao Senado Federal a proposta da reforma da Previdência. Já estou até com saudade dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Agora foi na segunda. Só não vou dar outro beijinho como eu dei segunda-feira, senão vai pegar a válvula. Sem confidências. Amém.